A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Luta Antimanicomial discutiu hoje na LERJ a assistência e tratamento de pacientes psiquiátricos no Estado. A Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores do Rio tentam em conjunto encontrar soluções para melhorar o atendimento e as condições de trabalho dos profissionais. Uma das alternativas é a criação de um amplo conselho para ouvir todos os segmentos. A audiência pública foi presidida pelo deputado Flávio Serafini, que contou com a presença dos deputados Carlos Mink, Valdeque Carneiro e Renata Souza. Além de vereadores do município do Rio, a reunião também teve a participação de trabalhadores das unidades de saúde, pacientes e familiares. No Brasil, são 18 milhões de pessoas que sofrem com distúrbios, doenças e transtornos mentais. Desde 2001, através de uma lei federal, manicômios e hospícios começaram a ser fechados de forma gradual. Essa mudança de comportamento, dando prioridade ao acolhimento em centros de atenção psicossocial, agrada especialistas e à frente parlamentar. Mas todos reconhecem que tem muito ainda a ser feito. Na audiência, os participantes criticaram principalmente a falta de investimentos e a má gestão dos governos. A frente parlamentar assumiu o compromisso de criar um amplo conselho para que as reivindicações cheguem aos órgãos competentes. A gente vai caminhar na proposta da construção de um conselho municipal de saúde mental, onde a sociedade esteja representada para ter um diálogo permanente com a gestão. Essa é uma área do serviço de saúde, onde o controle social, a participação dos usuários é sempre muito forte e precisa ter uma escuta permanente. E vamos também buscar a Secretaria de Saúde para rediscutir a questão dos vínculos. Hoje a gente tem uma fragmentação nos vínculos dos trabalhadores na saúde mental, que tem empobrecido os trabalhadores, criado diversos problemas profissionais e isso se reflete na atenção aos usuários. Se comprometendo na luta com parlamentares, na verdade, que se contraponha a essa lógica de privatização da saúde mental, que é dada com as comunidades terapêuticas, mas também propondo políticas públicas que atendam aqueles e aquelas hoje que estão em sofrimento mental, em especial os mais pobres.